Olá, muito bem-vindo a esse vídeo, aqui é Marcelino Araújo, aqui minha esposa Marilene Araújo e aqui ó, meu irmão, consultor top na minha rede aí ó, UP Global e nós estamos aqui ó, num centro de distribuição, num centro de diadema, ok? Pessoal sendo atendido aqui do outro lado e nós estamos no aguardo aqui pra fazer um fechamento aqui, top vou virar pra você ver que nós estamos realmente no centro, olha a avenida lá tá? Com o PC ali embaixo ali ó, centro de diadema, aqui no CD do Carlos Danilo, ok? Então, esse vídeo é apenas para registrar esse momento e convidar você a vir fazer parte desse negócio fantástico, top demais da UP Global, vai na descrição do vídeo aí onde você pode obter mais informações de como iniciar esse negócio de sucesso, ok? É isso aí, eu sou Marcelino Araújo, um abraço, até o próximo vídeo, sucesso e tchau! Dá um up aí, Mané! Marilene? É isso aí, tchau, abraço, até o próximo vídeo!